Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem E eu vim aqui agradecer os 11 mil inscritos, né? Que a gente fez ontem, 11 mil E eu sou muito feliz pelo andamento do canal, pelo crescimento, pela interação de vocês Vocês que sempre estão pedindo vídeos, sempre estão curtindo, compartilhando, tá? Isso é muito importante pra mim Então eu quero mandar um beijão pra vocês e muito obrigada, tá gente? Beijão, tchau, tchau!